Ai! Ai! Granny, não vem atrás de mim! Desculpa, desculpa, eu não vou mexer no piano, não, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Pode mexer, pode mexer no pres... Não! Antes de começar o vídeo, desafio dos 3 segundos pra deixar o like. 1, 2, 3. Vocês conseguiram? Se conseguiram, vamos dar a explosão de like junto comigo. E... Explosão de like, explosão de like, explosão de like, explosão de like! Então, bora lá! Bum! Pedro, let's play! What's up? Hoje a gente tá aqui pra... Baldi's Granny Chapter 2. Aqui. Então vamos lá, Baldi Granny Chapter 2. Então vamos lá e vai! É dificulte, é normal, é música, Estralox, Darker, não. Os dois, qualidade boa e... Vamos. Vamos lá! Então vamos lá, deixa eu acordar aqui, ó. Deixa eu acordar... Primeiro dia. Tá começando o dia... Deixa eu acordar aqui... Estou em uma sala desconhecida. Então vamos lá, tem um monte de... Tem uma criança da pula-corda lá... O Bauri... Caraca, sou alto! Sou alto, hein? Eita... Aqui é pra... Pra... Matar, tá... Tem... Tem... Uma mão... Tem uma mão ali... Ai! Nossa! Nem tinha ouvido ele... Dia 2... Dia 2... Esse Bauri é Hit Kill mesmo! Vamos lá... Olha... Olha pro lado, olha pro outro e... Sai correndo igual louco... Tá, primeiro eu vou pra... Cá... Tá, tem alguma coisa aqui? Não... O diretor... Tá, ali vai aparecer o... O vôzinho... Nossa... Eu não sei se é uma boa ficar ali... Tem que ficar atento... A... Ah... Tá! Fica aqui... Tá vindo... Meu Deus Corre, corre, corre Esconde Meu Deus Como que ela soube que eu tava ali É a Bauri Granny Sei lá Vamos lá, dessa vez Uma estratégia melhor O nome dessa estratégia é Vai com tudo O famoso vai com tudo Vamos lá, 1, 2, 3 e Vai com tudo Vai, vai, vai com tudo Vai com tudo, vai com tudo Vai, 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 vai Vai com tudo, vai com tudo Eu vou morrer já já E isso é lava Nossa, eu jurava que eu tinha visto alguma coisa ali Safe key Caiu Não, 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 não Não, caiu um negócio ali Granny não vem atrás de mim Tem um livro Clica no livro Clica, 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 clica Foi, foi Tá Tudo sob controle Tá mexendo Vai, vai, vai Aí Vai Nossa Aê Aê Open key Tá, é pra pegar o A escopeta Vamos lá Tudo sob controle Tudo sob controle Nossa, eu jurava que a Granny tava ali Mas isso era uma foto Piano Desculpa, desculpa Eu não vou mexer no piano Não, eu não vou Eu não vou Eu não vou Pode mexer, pode mexer Não Não Meu Deus Eles me cercaram O cara ficou bravo que eu mexi no piano Meu Deus Dia 4 Deixa eu acordar Mais um dia A técnica vai com tudo Até funcionou um pouco Vamos lá Abre a porta Tá Aqui tem um sino, né Ia dar crowbar Eu já toquei o sino Tá Aqui tem alguma coisa Ah Tá Eita Preula Tem um bicho ali Eu posso ficar aqui No barquinho Tá Tem uma frigideira Que isso Ah, é caixa Eu vi que tem um bicho ali Eu acho que o bicho não vai aparecer de novo Vamos ver aqui Sobe Devagar, devagar Se não O bicho vê O Bauri Ou a Granny vê Eu não sei Eu não sei Ah Agora eu sei Só que aqui eu não vou saber se saiu ou não Ele vai ficar na sorte Tá Vamos lá Fica no barquinho Fica no Barquinho não Barquinho não Aqui Na caixa Uh Calma Calma Muita calma nessa hora Muita hora nessa Calma Deixa eu ver Que chave precisa Padlock Tá Tá Eu acho que já dá pra ir Né Devagar Vai Vai Meu Deus Vai Vai Tomara que não esteja Um Dois Três E vai Tá Nada Por enquanto Vai de fininho Olha ali Tá Nada Pode levantar Nada Aí Quero subir Meu Deus Tava esperando ali Tava tipo Quando você subir Eu vou Pum Na sua cabeça Vamos lá The last day O último dia Eu não peguei Nenhuma chave Vamos lá Onde que estão As chaves Até agora Eu não vi Nenhuma Tem chave aqui Não Aqui Não tem Pronto Abriu ali Normal Não viu nada Não viu nada Pronto Tá Não viu nada Nada Aconteceu Ali Tá subindo Tá Tá Calma E Vai Abriu Nossa Quase que eu Cliquei Pra sair Tá Subindo Tô meio Preso Aqui Tem um negócio De espinho Aqui Tá Tá Ele tá subindo E a Granny O baile tá subindo E a Granny Cadê a Granny Uh Aqui pode ter chave Nada Nenhum item Nenhum item Aí vai Um item Só um Nenhum item Tem que tomar cuidado Que pode cair o negócio Ali Tá 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 O armário Nenhum item Vai 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 Abre aqui Ai Meu Deus Que susto Como que ela me viu Ali Então Espero que tenha lançado Se você gostou Dá um Tapo Like E Tchau Eita Tô naquele negócio de espinho Não Não Pum Game Over